Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês desse domingo, exatamente, vamos continuar nossa viagem de Euro Truck Simulator, é, vamos tentar chegar até o nosso ponto final, vou mostrar pra vocês aí, já deixa aquele like, se você não viu o primeiro vídeo ainda, tá aí na, no cardzinho mostrando ele, demorou? Vê o primeiro vídeo, a gente saiu aqui de cima, chegamos até aqui, agora a gente vai passar por Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, é, e tem um modo 1 passando de fundo aí, Piraí, e vamos chegar até Barra Mansa, vai terminar hoje? Não sei, tá longe do destino, hein, tá longe do destino, vambora, hein, já deixa aquele like se você gosta de Euro Truck, e todo mundo sabe, né, modo True aqui, mano, então vambora, hein, vamos dar uma olhadinha pro lado, tá de boa, Olha o tamanho da nossa carga, hein, gigante, hein, estamos saindo aqui dessa regiãozinha que a gente parou no último vídeo, como eu falei, né, pessoal, continua, continua, então vamos continuar, mano, tá aí, ó, sábado e domingo, jogos diferentes pra vocês, mano, demorou? Então, durante a semana toda, vocês tem GTA, MTA, sábado e domingo é o dia aqui, tá ligado, vai ter jogos diferentes, e também pode ter live, exatamente, só pra quem tá vendo esse vídeo, provavelmente mês que vem, tá ligado que vai ter férias de vocês aí, maioria, vai ter live, vai ter live, então só aí, ó, acabamos de descobrir Belford Roxo, ó, tem aqui, ó, entrada de Belford Roxo, Será que eu vou fazer? Na próxima cidade, na próxima cidade que tiver aqui na frente, eu vou entrar pra gente dar uma olhada por dentro, beleza? Vamos entrar na próxima cidade que tiver aqui na frente, que acho que é Nova Iguaçu, a gente vai passar por dentro de Nova Iguaçu, vambora, olha o tamanho da nossa carga, olha aquele galpãozão ali, caramba, é gigante aquele galpão ali de trás, hein, tem o carro querendo me passar, eu tô fechando ele bonito, viu, olha lá, caminhãozão bonito esse aqui, hein, olha as favelinhas aqui embaixo, olha as casinhas, as casinhas, Ô, louco, mano, olha ali, que massa, velho, maneirinhas as casinhas ali que os caras fizeram, hein, vambora, vambora, conhecendo aí, posto Ipiranga, tem bastante posto Ipiranga por dentro de estrada, hein, a gente tem que subir não, né, tem, tem que subir, tem que subir, é, tá mandando a gente subir aqui, ó, de boa, vou subir, O que que tem por aqui por cima, vou devagarzinho, não tem nada, não dá pra gente ver, tem um quebra-mola BR ali, né, lógico, passando por aqui por cima, eu não entendi, por que que ele, ah, tá, vocês entenderam não, né, a carga, eu acho que não passa ali embaixo, o caminhão naquela ponte ali, ó, eu acho que deve bater, eu não reparei isso, mas eu acho que deve bater, por isso que ele mandou subir, porque a gente, se fosse reto ia sair do mesmo jeito, Hum, interessante, interessante, descobrimos uma concessionária Mercedes, ali do outro lado, ó, várias casinhas ali, esse mapa, ele é RBR, ele não tá muito completão ainda, me falaram que tem outros mapas aí, que tá mais ainda, mais BR mesmo, deixa nos comentários aí, qual vocês acham que é o melhor mod, Eu posso estar pegando, tá ligado, e gravando pra vocês, mostrar uma cidadezinha, eu queria um que tivesse o Brasil todo já, não existe, não? Deixa nos comentários também, vamos aqui ter um Brasil todo, eu queria ver todos os estados, acho que não tem, velho, vai ser quase difícil de fazer, ó, Nova Iguaçu, a gente, a gente quer Nova Iguaçu, é pra entrar aqui? Será não, né? Pô, acho que era ali, hein, guys? Pô, hein, passou do lugar? Pô, será que tem como fazer curva? Deixa eu dar uma apertada aqui, rapidinho, hum, Nova Iguaçu, ó, não, a gente vai dar uma volta, a gente vai dar uma volta por aqui, ó, a gente vai passar por aqui, subir, voltar e entrar aqui de novo, ó, a gente vai até lá embaixo, vamos dar uma olhadinha por dentro da cidade, vamos lá, hein? Eu quero conhecer a cidadezinha, até porque não deu pra mim que eu descobri a cidadezinha, tá bom? Vamos fazer isso. Na real, eu não sei nem se eu posso fazer aquele contorno ali, né? Será que dá pra gente fazer esse contorno? Eu tô vendo um mini GPSzinha ali que, é meio difícil, hein? Deixa eu ver, será que eu tenho que passar por baixo, né? É, eu vou ter que passar por aqui, ó, guys, ó, por aqui, essa entradinha, vou ter que descer, não é fácil não, ó, tive que subir um pouquinho aqui, é bom que a gente vai conhecer um lugarzinho diferenciado, o GPS, ele ficou meio doido já, opa, opa, freio, freio, tem carro nenhum vindo, vamos embora, o Michael tem que fazer, é, acho que eu tô fazendo a coisa certa assim, acho que tá dando certo, as casinha, só as casinha em construção, bairro aí de construção, opa, tá invadindo aqui a contramão, só um segundinho, aqui a gente vai reto, eita, moço, cuidado aí, congestionamento ali, deixa eu dar uma conferida, exato, calma, 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 eu quero vir pra cá, exatamente, agora sim, ó, tem um outro mapinha ali pra nós que vai caminhar nós, só a musiquinha de fundo, é difícil achar essas músicas sem copyright, mano, eu tentei procurar, só achei essas aqui, se alguém souber mais algumas aí, deixa no nome também, uma bolinha aqui passando, hein, vamos embora, tem mais 35 rodas pra passar, calma aí, eu tenho que entrar aqui já, é, eu tenho que virar à esquerda já, aí a gente vai dar certinho lá no local pro Caruí, vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa diferente dentro da cidade, hein, vamos ver se tem alguma coisa de Nova Iguaçu, alguém é direta ali de Nova Iguaçu ali, vai falar pra nós se tem realmente coisa diferente ali, que tem na cidade, hein, e a polícia aqui já, carro na polícia aqui já, ali lá, um dininho de transmissão passando dentro das casas, eu venho a subir morrinho com esse caminhãozinho aqui, ó, a gente tá peidando, ó, pra subir morrer, hein, nossa senhora, sobe, boa, boa, subiu, 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 é, eu não tô vendo muita coisa BR aqui nessa parte não, hein, Nova Iguaçu tá parecendo mais a França, o que vocês acham aí, tô achando que essas casas tão mais parecido com a França do que com o Brasil, mas vamos prosseguir, nós conhecemos uma cidadezinha por dentro aqui, eita, não vi o quebra-bola ali, porque deu uma passada sinistra, com o retrovisor ali, não tem ninguém, passa a puta faixa ali, tranquilo, ah, eu tô pensando também em pegar um volante pra jogar esse game, um volante nesse game, nossa, é outra coisa, né, velho, o G27, e eu também vou pegar outros caminhões pra terminar essa viagem, que eu vou botar outros caminhões BR pra gente tá testando aqui no jogo, é, essa cidadezinha aqui não é Nova Iguaçu nem aqui nem na China, mano, se tiver algumas casinhas só, meu Deus do céu, agora deve ser, minha mãe do céu, mano, deu ruim aqui, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, calma aí, ui, ui, calma, calma, a gente vai ter que puxar pra cá, e agora puxar pra esquerda, olha a ruazinha aqui me manda passar, o caminhão, ele não vai passar não, daqui reto, eu vou ter que cortar caminho, mano, vou meter um anti-RP aqui, não, anti-RP não, o anti-RP tá reto, né, então eu posso continuar aqui, mas eu vou ter que passar fora da estrada e pegar aquela ruazinha lá, ó, impossível de passar ali, velho, se a gente tentar agora, tá ligado, acho que agora dá, acho que agora dá, acho que agora dá pra gente tentar, um pouco de ré só, acho que dá, hein, Nossa senhora Que desastre, mano Vou botar aqui a primeira pessoa Acho que dá, hein Dá, 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 dá Deixa eu ver aqui, de boa Vou dar uma olhadinha ali no retrovisor No retrovisorzinho O retrovisor tá de boa, aí Conseguimos, conseguimos Caramba, esses poches Vou ter que pegar raspando aqui, ó Vou pegar raspando aqui, olhar no retrovisor ali Nova Iguaçu descoberta agora, irmão Agora que foi descoberta Retrovisor lá tá de boa, não tá pegando no poste Vou encostar aqui de novo no cantinho Aí, ó Não tá pegando no poste lá, ó Não pegou Conseguimos, conseguimos e vai passar por aqui Nossa senhora Que ruazinha Ô, Nova Iguaçu Vocês não aceitam de trem, não, hein Vamos aqui, fazer o contorno aqui Usar a maior faixa possível E mesmo assim a gente vai Não, deu de boa, deu de boa lá, hein Não encostou em nada, o caminhão não levantou Pronto, vamos pro nosso destino Vamos pro nosso destino aqui Já se aventuramos bastante hoje Passando por aqui, de boa Tá construindo um prédio ali do outro lado Que bom que a nossa carga tem o horário pra entregar, né Quebrar a molinha, de boa Vamos passar aqui Agora só virar a direita e seguir nossa viagem Completamente normal Eita Eu já vou pegar o embalo aqui Vou pegar o embalo Tinha ninguém, tinha ninguém Retrovisor Vamos embora Queimados Vamos direto pra outros locais agora Sem cortar caminho, né Sem entrar em outra cidade agora Porque essa aí já Já foi perigosa Ou a gente vai pra outro também Não tem problema não Qual que é a próxima cidade que a gente vai entrar? A próxima cidade é queimados Mas queimados, aparentemente, não tem muita coisa não Não vou entrar nela não Deixa eu ver se tem alguma coisa A volta redonda, ela é grande Pode ser que o nosso ponto de parada seja Não, mas a volta redonda é perto do nosso destino É, a gente passa por volta redonda Dá uma olhadinha e depois vai direto pro nosso destino Então é isso Próxima cidade que a gente vai olhar por dentro é volta redonda Vamos dar uma olhadinha lá pra como é que é o local Jogo bonito, hein Caramba, rapaziada É bonito demais, tá Isso é doido Mesmo jogo sendo antigo E eu joguei pouco ele, né Porque Na época que eu tava com o nosso PC meio ruim, né Era chato ver Logar menos de 60 FPS Tava agora que eu dropando, né Qualidade ruim, né Agora, minha Nossa senhora Sem querer já leu Anuncia aqui Dá pra anunciar ali, ó Tem uma cidadezinha ali do outro lado, hein Ah, tem uma cidadezinha lá pra dentro, lá Tá queimados, né Tá queimados ali No tijão É tipo um condomínio ali, ó Condomínio na casa da zona verde lá Caramba, tem um condomínio ali, velho Então, eu vou fazer o seguinte, hein Se tiver algo interessante até chegar a cidade de volta redonda Eu mostro pra vocês Caso não tenha Volto quando chegar lá na cidade, demorou? Então Aqui, ó Aqui já tem uma coisa na frente Então nem vou cortar ainda Calma aí Que que é isso aqui gigante na minha frente? Ixi, já Nossa, agora eu fui ver Eu tô com alta velocidade Já pra ganhar um motinho de boa ali Caraca, o tamanho desse pedágio, velho Ah, a gente vai passando sem parar A gente tem sem parar aqui, ó De boa, passando aqui 48 reais pago Tudo é do pai ali, a mensagem ali, ó Tudo é do pai, ó A mensagem ali do caminhão na nossa frente Bom, falei que se tivesse uma coisa interessante Tá aqui, ó A gente é obrigado a pesar o caminhão nessa parte aqui, ó Chegamos no lugar de pesagem Nossa, o meu é bitrem, mano Tomara que a gente ainda não vê No peso correto, hein Nossa senhora, velho Vambora ali, ó O local de pesagem Chegando aqui certinho Para na estação de pesagem à frente Quero ver como é que eles vão conseguir checar os dois negócios ali Vamos ver aqui Chegou 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 meio errado aqui Calma Deixa eu acertar aqui Aí Pronto Vamos pesar? Peso bulto do veículo 82 toneladas Caramba 82 toneladas tem esse caminhão, bicho Que isso Ó, então vamos continuar, né Já que fomos liberados Difícil é continuar Porque ele não quer subir lá não Vou ter que dar ré Vou ter que dar ré Vamos lá, irmão Vem no tranco Vem no tranco Vem no tranco, aí Aí sim Você vai ter que vir Tem que continuar por aqui De boa É, não é fácil não aqui, hein Olha, já tá a polícia rodoviária aqui Vambora Vambora Chegamos no gatinho aqui Aqui eu já posso, né, irmão Irmão, ô O caminhão é o principal, tio Tô levando quase 82 toneladas Você quer bater de frente, irmão? Então fica quietinho aí, tio Aí já passou puta aqui por mim, já Não, fazer o que, né, irmão? Cada um com só cada um Olha, a gente vai passar agora, hein Já passa por dentro de umas montanhas aqui Que eu nunca vi antes Então os caminhão querendo me passar, mano Olha isso, os caminhão passando ali no retrovisor Mas vem um outro ali também Olha lá, outro caminhão passando por nós Eita Tudo é do pai Todo mundo foi no mesmo lugar comprar a plaquinha ali Quer ver? Tudo do pai, olha lá Não, Deus maior Mas também é praticamente a mesma coisa Olha a gente tá passando, irmão de montanha Olha que maneira Olha que bonito, cara, aqui As montanhas aqui diferentes Ah, e quem não viu o vídeo de ontem Eu botei um jogo que tá de graça, cara Por tempo limitado Um jogo top Que é aquele Black Desert Então se você ainda não tem Dá uma olhada no vídeo de ontem Que eu postei lá, mano Aqui já tem o trecho que tá em obra Aqui já tem o radarzinho pra nós Já tá chegando o nosso destino, hein Estamos chegando o nosso destino Vambora Ixi, mano Agora tem uma subida aqui diferenciada, hein Olha a subidinha que a gente vai ter que fazer, mano Minha mãe do céu, hein Até subir com isso aqui vai demorar um pouco, hein Nossa, eu tô vendo um S gigantesco no GPS ali, ó Vai demorar um dia pra chegar lá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um cortezinho Quando tiver no topo da montanha, é nóis, velho Tá, agora é o seguinte Temos um problema Depois de a gente subir isso aqui Só tem descida Aí Tá a questão Meu caminhão não quer subir mais Se eu soltar o freio de mão Ele vai descer, ó Ele tá descendo Ele não quer subir, ó Ele tá encostando nos caras lá embaixo Nossa, tá sem força pra subir aqui, velho Nossa, olha o trânsito que tá fazendo ali Tá até de noite já Que isso, velho Eu não consigo subir O caminhão não acelera Ele tá descendo, tá derrapando Vou ter que puxar o freio de mão aqui Meu Deus do céu, mano Olha só a confusão que deu Ah, caramba, velho Que problemão, hein Como é que eu vou fazer agora? O carro não quer subir Você tá descendo E tá escuro Eu não consigo enxergar nada, velho Tá muito escuro Eu não consigo enxergar nada aqui Tá sem iluminação Vocês também estão sem Olha como é que tá o breu aqui da estrada Nossa, mano É agora, guys O que eu tenho que fazer? Olha onde que a gente já tá A gente tá aqui num pezinho Pra poder chegar até a entrega Ah, não, velho Dá um help pra vocês nos comentários aí, guys O que eu tenho que fazer aqui, velho Eu não faço ideia, mano Meu caminhão não quer subir Eu não sei o que fazer Então deixa nos comentários pra mim, mano Eu vou ter que acabar com o vídeo por aqui Senão, tá ligado? Eu não sei o que eu tenho que fazer, velho Eu não quero acabar Aí no próximo vídeo a gente termina e já começa a outra Então deixa nos comentários aqui O que eu tenho que fazer nessa parte aqui Que agarrou, velho Não quer subir mais Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Não sei o que eu vou fazer aqui não, velho Fui